...mundo de assunto... ...santo, parceiro... ...nós é fazer um vídeo... ...é sobre você... ...mode? ...sobre você, santo... ...o amigo pipoqueiro... ...o amigo pipoqueiro... ...o amigo pipoqueiro... ...o amigo... ...o Matheus... ...já tá mudando de assunto... ...é, tudo bem nessa... ...bora, bora, bora... ...bora, bora, bora... ...bora, bora, bora... ...é, bora, traga isso aí... ...bora, cadê o meu? ...sou de fresco, velho... ...por que você falou? ...cê tá filmando aí, mas... ...cê tá filmando aí... ...ah, bicho fresco... ...e aê, moço, estamos iniciando mais um vídeo aqui, né... ...vamos fazer o vídeo de tipos de amigos 2... ...é, começando aí com um tipo de amigo... ...aquele amigo lá que... ...acaba com a música que cê tá ouvindo, né... ...e depois cê tá escutando um igual, né... ...bora, a música que eu baixei aqui é, mano... ...que nome é essa música? ...cê o que taca-taca aí, velho... ...é massa demais, ó... ...ai, moço... ...oi, seus cracudos... ...cê tá ligado não, velho... ...na sua terra aí não tem... ...musica de macho não, né... ...essa música é o que? ...essa música é... ...música de baitola, mano... ...música de baitola, mano... ...o conhece aí, tá vacilando, né... ...cê não escutou nem a música, mano... ...taca-taca o que, mano... ...isso é coisa de boiola... ...taca-taca aqui na minha, mano... ...tá vacilando aí... ...boiola é que, cara... ...o cara de rosa, mano... ...o cara de rosa dizer que não é boiola... ...não... ...cuta a música direito... ...o cara de rosa... ...o cara de rosa... ...o cara... ...o cara de rosa... ...o cara de rosa... ...o cara de rosa... ...o cara de rosa... ...e, moço... ...que bagulho é isso aí, zoi? ...e você ficar louca, meu irmão? ...o, se você não tá bom, tá acabando com essa música aí, mas, mano... ...essa música é um fruto, mano... ...gostei dela, as minhas piras... ...o, que que é isso, velho... ...o, xeio... ...essa música aí não era que você não ia estar escutando naquele dia, não, passados? ...o, não, tá? ...se eu me dizendo que era desprezo... ...que isso, mano? ...o, não, não... ...o, não, não... ...o, não, não... ...o, não, não... ...o, não, não, não... ...o, não, não, não... ...o, não, não. ...o, não, não, não... 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 ...o, não, não... ...o, não, não, não... ...o, não, não, não... ...o, não, não, não... ...o, não, 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 não... ...o, não, 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 não... O que foi que pôde? Ei, eu tô com o cara aí. Eu tô com o cara aí. Eu tô com a cara aí. Vai, vai, vai. É uma coisa aqui. Pera aí. Eu quero, eu quero! Não vou pegar aqui! Pera aí! Minha vez! Você é primeiro! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Monde gado aqui pra mim! Monde gado! Pera aí! Pera aí! Uou! Vale, boy! Essa aqui é reduzida, viu? Uou! Ah! Ei! 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 É isso! É isso! Um milhão! Vai, vai, vai! Suba! Ei! Deixa ela pra ela! Ela é minha! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Terceiro tipo de amigo aí é aquele amigo lá que se acha o ricão fica se gabando das coisas aí! E aí, essa galera! E aí, bote! E aí! Pode ir pá aí, mano! Que hoje eu tô só o fluxo! Tô com as novinhas muito doidas! Pera! É essa corrente aí, velho! Veio amor aí, mano! 4 mil aí na parada, viu? Na notinha, ó! Esse é o que tá podendo! Esse aqui, ó! Com o telhado é Chax! Natal, mano! Que foi 1.500 pila! E essa chave? E essa chave? O Ferrari, mano, tá estacionado ali. 200 mil. E essa chave? Essa aqui é do meu apartamento, cara. Ah, lá em Natal, mano. Eu tenho um jucuricolinho que eu perdi ali. Não, cara. Não, mano. Isso aqui é, tá ligado? Isso aqui é, foi baratinho. Isso aqui eu comprei com 2 mil. Isso é moda, hein? Não é porque eu sou ostentação, tá ligado? Esse óculos aqui, ó. Isso aqui pra mim foi nada. 300 pau. Isso aqui eu dou pro meu filho comprar balinha, tá ligado? Não se ligou, não, no bagulho. Eu não sou rico, não. Mas eu pago de rico, mano. Quarto tipo de amigo. É aquele amigo lá seu, né? E é peidão. Só tem uns peidão pra caralho. Cara, na moral, O que? É que eu não ia tá doido por você, velho. Não é não. É verdade? É, eu tô dizendo. Cabalho. Vixe, tá cagado, velho. Pelo choro, pelo berro. Esse cu já levou pico. Deixa aí que eu quero dar uma pico. Vixe. Meu irmão, você comeu urubu hoje no almoço? Aqui é só tirar o fato do urubu, meu filho. Aqui não é galinha, não. Vixe, meu irmão. Cheguei agora, que cadinho de bosta é essa do cão? Maria doido. Vai se limpar, vai se limpar. Ei, quando você comer frear, pode tirar aquele poderinho que é bosta, viu velho. Esse cu cagou é meu, doido. Ei doido. Pelo choro da cuica, esse cu já levou pico. Ei. Vai ali se limpar, você cagou, velho. Ei, pera aí. O gato vai dar uma roupinha. Cagou um papelzinho, meu irmão. Isso tá todo velado, olha. Na moral, cagou meu pau. Seu lixo. Poluído. Vai cagar no inferno. Mais um tipo de amigo aí. É aquele amigo seu veiacão. Que se chama veiaco. Ei, velho. Não tem pra mais tomar um aí. Que bom. E aí, meus parceiros. Fica aí, boy. Ei, rocha. Ei, moleque. Vim aqui na humildade aí. De dez contas aí pro senhor, velho. Uma hora, parceiro. A criança tá prestando do leite ali. Obrigado aí, velho. Seu médico. Se fosse senhor. Valeu, cara. Valeu. Pode ir para. Pra galera aí. Quanto tempo, mano. E aí. E aí, cara. Vim aqui na humildade de novo aí, mano. Pedi de dez contas. Lá em dez contas, parceiro. Tá ligado se o senhor me der dez contas a mim, né? Vixe, é mesmo. É, boy. Feche dez contas aí. Ele paga depois. Ó, eu tô liso. Eu tô precisando pagar a conta. Esse senhor vai me pagar agora. Não, não feche dez contas aí. Não, boy. Desenrola aí, vai. Na hora. De dez contas aí, mano. Foi, não. Ele foi prestando dez contas. Não, não. Mentira. Você tá bebo. Não, não. Mano, eu te paguei naquele dia lá, cara. Não, não. Você esqueceu? Igual a queta em cima, mano. Você tava amarrajeito aqui. Bora que paguei lá na esquina. Não, não. Você pegou dez reais, pessoal. Não pegou não, seu véu. Não, não pegou dez reais, rapa. Olha, olha. Tão bebendo aí, olha. Cadê o garfo? Um aí já atrás da conta. É o quê, mãe? Pera aí. Não, pera aí, velho. Oi. Não, tá uma semana ali. Não, eu te sei um papai daqui. Corre pra lá, acho que o outro vai pra nós, velho. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Não. Olha aí o carro. Não, velho. Fora! Esse aí foi mais um vídeo nosso. Se inscreva no canal, tá ligado, boy? Bota um gostei no vídeo. Comenta aí, né, boy? Tá ligado? Compartilha aí com seus Facebook aí. No WhatsApp aí, ó. Copy o negócio aí. Você manda pros seus amigos no WhatsApp aí. Se quiser a terceira parte aí, ó. Terceira parte dos tipos de amigos aí, ó. Você comenta aí embaixo aí, ó. Deixando o tipo de amigo que você conhece aí. Que você convive. Que nós vamos fazer futuramente. Valeu! Ico!